A Divisão Tu chamas guardiões do equilíbrio De escuridão E todo o povo era quem sofria com isso Nossas estrelas não dizem que o sol nos deixou sozinhos Nos ensinaram a podarar Pois só assim se não tem o equilíbrio E essa filosofia de paz é bobagem Largo meu campo, trilha meu caminho Assassina sem mestre É na punha da sombra Perfeitas e cursos ao meu ser Pois só põe o olhar Assassina sem mestre É na punha da sombra Perfeitas e cursos ao meu ser Pois só põe o olhar E agora não Por um destino que eu faço da minha vida Calma em solidão Assim eu não pego mais ninguém que eu tenha afeição Carrego no coração A cheia do meu caminho Mas não sou sozinha Mas não sou sozinha E eu comecei a pôr da essa árvore E só assim parei o equilíbrio Essa filosofia de paz é bobagem Largo meu campo, trilha meu caminho Assassina sem mestre É na punha da sombra Perfeitas e cursos ao meu ser Pois só põe o olhar Assassina sem mestre É na punha da sombra Perfeitas e cursos ao meu ser Pois só põe o olhar Se não nos servo na unida Nunca vou me parar Nos ensinara um a podar Pois só assim, só tem o equilíbrio E essa filosofia de paz é bobagem Quando meu corpo atrima o meu caminho Temam assassina sem mestre Assassina sem mestre Relega o punho das sombras Efeito, execução, meu ser Faste, sabor e olhar Assassina sem mestre Relega o punho das sombras Efeito, execução, meu ser domestic, sabor e olhar peringa oz Acabamos, bebemos, dor, boliva Efeito, execução, meu ser Assassina sem mestre Relega o punho das sombras Efeito, execução, meu ser ущa甲iniz Extscene, sabor e olhar Obrigado.